Pessoal, beleza? Hoje, 8 do 9 de 2019, agora são exatamente 14 horas e 22 minutos. Vou dar um chegozinho lá em cima, lá pessoal, quero mostrar para vocês como está aqui a obra da duplicação da BR-381, lote 7, que é o lote de Caeté e a Barão de Cocais. Nesse setor aqui, não fiz nenhum vídeo ainda, porque realmente a obra aqui está desenvolvendo muito pouco nesse pedaço aqui. Vou colocar aqui na direita o CCR e o Pinch, vou subir um pouquinho aqui, quero mostrar para vocês do outro lado ali, do outro lado ali, só fazer a terra planagem. Olha lá, a máquina parada, os carros estão em sentido Belo Horizonte, vou chegar um pouquinho de lado aqui. Olha lá, o pessoal ali parado ali, provavelmente o carro vai ter estragado, olha lá, esse carro ali, o carro branco, o carro preto, e essa carreta aí no sentido Belo Horizonte. Então, aquela máquina ali, nesse setor ali, estão fazendo a preparação da terra planagem para colocar o CCR e o Pinch, mas está bem devagar nesse setor aqui. Não sei se vocês estão pensando como que eles vão fazer, porque essa parte da BR aí, onde está essa máquina ali, vai atravessar essa pista aqui, a pista onde está passando esses carros aí, vai atravessar aí. Eles vão ter que fazer um desvio, né, para atravessar esse aí, para sair aqui onde está esse CCR e o Pinch aqui. Então, vai dar bastante trabalho para eles, né, óbvio, está aqui o CCR, tem quatro máquinas ali paradas, então, provavelmente, eles estão meio agarrados por causa disso aí, ó, para fazer essa travessia aí, ó. Então, eu não fiz nenhum vídeo, isso é o primeiro vídeo que eu faço aí, ó, então, aqui está a parte que está com, né, fizeram a terra planagem, né, ó, então, só colocar o CCR e o Pinch. Tinha bastante rocha também aqui, ó, e aqui já colocaram o CCR e o Pinch, está aí esperando só para colocar o concreto, né, o asfalto, não, o concreto, o que não é doido, o asfalto. Ó, deixa eu ver um pouquinho aqui, deixa eu ver de lado aqui, ó, então, meu forte abraço hoje vai para Elisângela Martins. Elisângela Martins falou qual a cidade que é dela, o Dilório Santos, é de Conceição Pena e Ferruginho, Conceição Pena e Ferruginho, acho que é isso, né, o Vitor, o Vitor Vilhas. Ele é de Vargem Grande do Sul, interior de São Paulo. É isso aí, pessoal, um abraço a todos aí, ó, todos os pessoal que estão acompanhando meus vídeos aí, um abraço a todos. Aí, pessoal, tá vendo aqui, ó, eles vão atravessar aqui, ó, a BR vai atravessar aí, ó, para saírem aquela parte lá que está com, fizeram a terra planagem, ó. Então, vai ter muito trabalho para o pessoal aí, viu. Meu outro forte abraço, né, vai para o Wilson Silva, Timóteo, Minas Gerais, o Geraldinho Filho do Luiz Fernandes, de Vargem Linda, município de São Domingo do Prata, Minas Gerais. O Milton Marques, Indaiatuba, São Paulo, Alberto Oliveira, Araputanga, Mato Grosso do Sul, deve ser isso, né. É isso aí, pessoal, vamos que firme e forte. O Adalton, de Caratinga, Minas Gerais. O Claudio, mora em São Paulo, mas foi nascido em Nassipe Raidã, Minas Gerais. É isso aí, um abraço a todos aí, ó, a todos os pessoal aí que acompanham meus vídeos, compartilham, um abraço a todos aí, ó. O Fernando Oliveira, ele é de Santa Bárbara, do Oeste, Minas Gerais, fica entre Caratinga e Manhã Sul. Um abraço aí a todos aí dessa cidade aí. O Josias e a Marli, de São Carlos, São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Carlos, onde que é? Não falou aqui para mim, onde que é? Então, um abraço a todos aí, ó, que acompanham e compartilham meus vídeos. O Gão, de Malacaxeta, Minas Gerais. O Ailton, Ferreira, Santa Bárbara, Minas Gerais. Um abraço a todos aí, pessoal. É muita gente, pessoal, então eu tenho que estar falando uns pouquinho, porque é muita gente, eu não consigo falar tudo de uma vez, não. Senão o vídeo vai ficar só por conta de falar e abraço, entendeu? Então, vou falando uns pouquinho. Aí tem que ter um pouquinho de paciência aí. É. Que Deus abençoe cada um de vocês e tamo junto e misturado acompanhando essa obra de duplicação da BR-381, pessoal. Então tá ali, ó. Se fizeram essa aterramenta aqui, ó. Isso aí que é o tal do Talud? Acho que é isso, né? Talud é esse negócio de aterramenta que eu falo aí, né? Que eu não entendo muito esse negócio. Essas carretas aí no sentido interior. Teflotone, Banhado Vardares, Patinga, Teflotone, Santa Bárbara, Coronel Fabriciano e por aí vai. Tem uma galeria ali, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Ó. Essa pista aí, ó. Onde tá esse caminhão aí, ó. Tá com asfalto. E eu tô aqui escondidinho aqui embaixo, aqui, ó. Atrás da moita ali, ó. É, pessoal, não fica escondido. Não pode ficar aparecendo, não. Agora tem que ficar escondidinho. Mocado na toca. Escoqueirinho bacana aqui, ó. Ó. Eu tô aqui na sombra aqui embaixo, aqui. Quietinho na sombra aqui, ó. Aqui, ó. Beleza, pessoal? Então, inscreva-se em nosso canal. Deixa seu like, comente, compartilha. E desde já o meu muito obrigado. E até o próximo vídeo, meus amigos, minhas amigas do YouTube. Pessoal, gente boa, gente fina. Só tem os tops no meu canal. Um abraço a todos. Um abraço a todos.